A festa ia animada, quando alguém de lá gritou O lança é meu lança, em cinco minutos eu vou explanar o nome dela Devolve meu lança, devolve meu lança Quem mandou você sumir com lança sua piranha Vou divulgar na net, vou divulgar na net Troca de lança, você me pagou o boquete Troca de lança, você me pagou o boquete Só putaria nos bailes, só putaria na favela Patrick Muniz é listo, rega capetã DJ Patrick Muniz tá estralando os paredão DJ Patrick Muniz é o mestre do Madelão Ele é quem te pega e soca, soca com pressão Ele é quem te pega e soca, soca com pressão É putaria porra, é o DJ Patrick Muniz Bate em cotinência, caralho É o canal hit dos bailes, só o Madelão avançado DJ Patrick Muniz, o preferido não DJ Patrick Muniz, o preferido não DJ Patrick Muniz, o preferido não DJ Patrick Muniz, o mestre do Madelão DJ Patrick Muniz, o mestre do Madelão DJ Patrick Muniz, o mestre do Madelão DJ Patrick Muniz, o mestre do Madelão